Bom, a minha versão que eu quero ver esse vídeo é o que eu vou fazer de volta, eu vou fazer o nome do canal, um dia de que eu vou fazer um final, de volta que eu vou fazer sério, eu tinha gravado tudo bem, então eu não vou mostrar, mas eu não vou ter tempo, porque eu não vou demorar, eu vou fazer esse vídeo, O que eu estava fazendo no meu nome de terminar aqui, vai ficar tudo errado não. A ideia é numa situação que eu vou superar. Provinamente, eu vou ter uma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um vídeo que não carrega muito. Está carregando eternamente. Esse aqui, depois carrega, depois de 4 horas, carrega um pouco de cima. Não tem ponto. Espero que ele olhe nesse top logo. Vou passar mais... O que eu queria passar é esse vídeo. É o vídeo que está bora de novo. Então, eu estou fazendo um resultado bem rápido. Não sei se é porque eu estou fazendo um vídeo longo também, não entendo direito. Eu vou fazer esse vídeo até aqui. Não tem problema. Então, vamos lá. Eu vou fazer o canal. Eu vou fazer o vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer o vídeo que eu vou fazer aqui. Lá eu vou fazer uma animação dos ar, reclamar desse vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo. Vamos lá. Aqui é só um coisa única. Aí, pessoal. Tem uma coisa. Se vocês querem dinheiro para comprar... Nós estamos pauvra, pauvra. Aí vocês não precisam estar humanizando essa caverna agora. Vai, vai, vai... Agora, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai... Dá para ficar... Eu preciso ficar limpando ali até que eu vi, né? Eu acho que vai ter um vídeo... Só vai ter uma animação diferente aqui. E eu vou ter mais um caminho ao longo pra lá. Se der nesse vídeo, no próximo... Acho que vai dar com certeza de você, mas... É um próximo. Acho que não vai dar mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Está bem forte, né? Eu estou vendo aqui. Vamos lá. O que eu vou ver aqui? Eu estou vendo aqui. Segura a gente, está descendo. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui essa galera. Ah, eu estou vendo aqui essa galera. Ah, já vem sério aqui, né? Com essa pessoa. É um jeito que ataca. É um jeito que eu estou vendo. Estou com a Kalem para onde? Na som, batendo. A força dupla vindo aqui, esquivou, vamo vindo sério, tá vendo? Aqui passa. Vale, essa segunda vez salve, acho que acabem sendo esquerda. Se segurar ele, né? Não, não passa um dos dois, eu vou do X, né? Então, se segurar ele pode usar duas vezes ali quando você pegar. Se apertar um novo, pega duas vezes, tá? Tá bom, hoje ele pode pegar. Caralho, vai só ainda, hein? Não tem problema, dá pra ter ela pra tomar que já tá nessa? A vida mais rápida, só que ele pode estar com a corrada mesmo. Tá, aqui é o gole, e... O velho, vai tomar esse dia pra matar esse tipo de coisa, né? Ah, tá lento. E vou perder tempo, porque eu vou pegar o gole, né? Passar com a minha. Eu vou pegar o gole, mas eu vou pegar o gole. Eu vou pegar. Vai passar com a sua caixa. Eu vou pegar, eu vou pegar o gole. Ah, vai passar com a sua caixa. Ah, caiu! Ah, caiu! Ai, caiu! Aí! Essa é a melhor coisa de chegar a caixa do gole. Ah, isso aí, mano, tem que se preocupar! Fora de bola em cima, não tem diferença. A gente pode vir fechando pelo mais forte e a gente vai vir aqui. Dá uma borrada. Isso, cara, eles vão armar ali. Cuidado aqui, hein? É bom, eu vou poder começar pela barma aí, é bem legal. Se ela ainda está falando, vai acabar. Vai, vai tomar um espaço, ok. Vai lá. Mais um nível. Ok, o cara de sombra, eles vão entrar no chão. Vamos de axe! Caramba! Galera, ali embaixo quem quiser salvar naquelas estátuas. Ahn, sei lá, de pedra! De pedra! De pedra! De pedra, ali embaixo, só para salvar o que quiser. Preciso ir. Mas não vamos dizer que vai passar. Só não despecialzando. A cave bateu e eu fui despecial, pega dela. Aí! Vamos fazer a cave que eu vou dar o silêncio na porta. Vai chegar o outro? Ah, a gente está lá! Porque ela já tem aí? Foi Çünkü eu estou o silêncio! Tá aqui. Chega, né? É só chegar. It 기자directo. Aqui, vai, realmente. Vamos dar o silêncio na terra. Aqui é tudo, nossa! Vamos lá! É um monte que existia toda vez, né? Agora sim, eu vou tomar para mais de menor! A Ângel? É só que eu ando a mais de uma Ângel, né? Deixa eu ver! Nossa! Então, vocês ficarem jogando uma atrás da outra, assim, né? Mas tínhamos aí na colada, né? Agora é um tempo de recarga, né? Descarregar na ria, né? Aí na hora, uma volta da outra... Tá, meu Switch tá conseguindo! Bora! Deixa eu usar a magia assim, quando eu não falo de TV, né? Não tem... Uma magia certa! Nossa! Caralho! Ah! Escolta o meu chato! Descresce! É, não pula nem! Só vai de nada por ali! Aí, Ângela! Joga! Vai! É, você vai descrever o meu chato! O que é o meu chato? Ah, eu vou te recargar. Deixa eu ver que eu vou pegar aqui! Ai, esse é o meu chato! O que é o meu chato? Deixa eu ver! Você está pegando aqui, né? Eu vou pegar ali. Eu vou pegar aqui, né? Ele mais sai no centro de luz. Eu acho que vocês sempre ficam... Pelo menos na combinação dura, eu gosto de usar armando principalmente, né? Eu gosto de usar assim. Então, nela, eu sempre vou ter que buscar primeiro pra você atacar. Mas eu só consigo... Vou ter uma batata. Eu já explico, por exemplo, isso é muito difícil. Não vai ser a terra, né, pessoal? Não vai ser a terra, né, pessoal? Não, 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 não... Agora você pode ver o outro espírito bom, aquele que tá quase morrendo. Então, vamos lá. Agora eu vou tirar mais de uma espécie. Mas eu acho que não vai ser bem. Deixar! 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 A gente está esperando para pegar mais de lá, não está comendo nada, se não não vai ter comendo nada mesmo. Ah, é isso? Vamos lá, mais vale-bal. É bastante até. Não dá nada, não dá nada, não dá nada para você aqui. Nossa, vocês viram, pessoal? Um gol, um gol, uma porradinha, tá? Cai e se vão de novo para o especial. Vou jogar o que eu continuei e vou continuar. Mais um. Mais um. Deve ter uns trezentos, viu? Ótimo, nossa. Ai! Ah, esse negócio está muito nela, então, para ver, derrei. Não, agora a minha é negra já. Mais um. Não, defenso o valor. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vai! Vou jogar essa viúva aí, eu vou segurar. Ah, desarmou a dor? Ah, não está resistindo bem, eu não posso. Ah, é mais rapaz não? Vamos ter uma fura aqui na cara, que eu gosto bastante. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Tá demorando, pessoal. Eu estou com ela! Isso, meu! Ai, eu sou uma porra aqui na cara, que eu gosto bastante. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Como eu falei, vai embora nesse fogo é cancadão mesmo Ah não! Cadê lá pra trás? Uff, pode me matar Aiii Droga! Ah, não dá pra fazer no top eu acho Ah, não dá pra poder em si mesmo, não dá Não adianta cantar Nossa, não posso ficar ainda na moda Ah, deu pra ti bicho, agora que... Tá saindo pra gente Agora tá maluco Vamos bicho! Ae! Morreu Quando a gente passa ali, a gente vai começar a sair Já acaba o balde de sinal Tá maluco Essas explosões aí pessoal, bota um monte Eu acho que tem, cara O que que eles botam? Bota uma bomba dentro dos bichos ali Pra gente fazer? Que tá bom! Uff, que continua tudo inteirinho Hehehe Ah, é só passar, só acontece né? Eu queria deixar... Como eu acho que eu já passei os meus espíritos com certeza Aí tá, eu chego dos espíritos de novo Vai dar um... E a gente der E óbvio que ela chegou Ela tá conseguindo óbvio e tal E agora... Parem com ele E... Ele vai dar grande bala Bala E ele... Vai ter esse... Com certeza Agora ele vai sair da pele Vai ter esse bala de segurado Já é A gente sai ali mesmo Onde ele sai? Eu vou tentar chegar na cidade Eu vou parar Eu não sei que vai ficar grande de novo Mas... Eu mato Não, não, não Não, não Não, não Mato o jogo, né? É essa mesmo Eu tenho quase certeza que é essa Tem várias vezes que são passadas por aqui Eu tenho certeza que essa história é bem legal Eu tenho certeza que essa história é bem legal Nada de ouro Ela chega muito boa Aqui O jogo é bom Agora que eu... Eu até esqueci de pensar, né? Vocês estão vendo aí que eu... Não que nem for, né? Agora sim, né? Você vai ver o que eu tô falando Tá bom E a imagem eu consegui melhorar também No último vídeo O seu vídeo já tava boa Mas... Bom, ainda tava ruim Agora sim, tá bom Já notei Eu tô fazendo quase direitinho, certo? É o que eu tinha, mas tá perfeito Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim botando aqui O jogo tá... Bloqueando, tá? Tanto... Todo bugadão do vídeo Mas mais toda puxada Tô tentando arrumar Mas não sei o que fazer pra mais Às vezes você aparece boa Às vezes parece toda bugadão em nada Outro Eu vou te matar ela Não... Não é inteligente, né? Eu vou precisar desse golpe Isso, eu vou te parar prender a gola de terra Tá malzinho Nossa... Isso que dura Tem que ter de lugar Tipo, eu sou um homemzinho Melhor cura a droga Curar nada vai dar nada Olha aí, tem que durar Pode logo, né? Pode seguir Pode seguir aqui, pode pegar a gente A gente pode pegar A gente pode pegar Aí eu mostrei a gente A gente pode dormir Não! Não, vai começar a fazer, não Ah, tá parado Aqui mesmo? Aqui mesmo? Vamos lá e pô Os caras aí botando Vamos lá, aqui pra cima Como eu disse, né, pessoal? Aqui Ah, aí, ó Tô dando um no celular Os outros podem ver Muita viagem Então, é isso aí, pessoal Pessoal, vai, né? Bom, é isso, pessoal Obrigado por quem tá assistindo, hein Que tá acompanhando os relacionados Desculpa pela demora, porque é aqui no YouTube mesmo Mas eu posso assistir recentemente assim Assim que quer Então, é isso, pessoal, comendo ali E... Obrigado por assistir Até o próximo vídeo do vídeo